No início desse ano, a Polícia Federal emitiu um parecer favorável à confirmação do crime cometido pelo Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, por vazar documento sigiloso que deveria ser mantido em sigilo, documento no qual ele teve acesso por conta do cargo que ele exerce e que, de forma criminosa, no final do ano passado, ele acabou vazando esse documento. O que acabou acontecendo? Foi encaminhar a denúncia formalmente ali para a PGR, já que quem pode, em tese, abrir esse processo seria a PGR. E a PGR pediu o arquivamento dessa denúncia porque alegou que não teve cometimento de crime. O ministro Alexandre de Moraes não engoliu muito essa narrativa e, até esse momento, inclusive, isto encontra-se em aberto. E, para desespero do Presidente Bolsonaro, mais um crime confirmado contra ele pela Polícia Federal. Dessa vez, a Polícia Federal disse que a associação que o Presidente Bolsonaro fez da suposta relação entre vacinar-se e desenvolver a SIDA, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, que a gente chama aqui no Brasil e em outros países de AIDS. Isso foi feito de forma criminosa e intencional. Bora falar um pouco mais sobre isso aqui porque a situação só tem se complicado para o mito e a gente vê cada dia que passa a preocupação desse vagabundo com a realidade que vai levá-lo para a prisão. Bora para o vídeo. Música Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá para o final, você esquece. E queria pedir a você também, se você puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal ou apoiador. É uma das maneiras que vocês têm de colaborar com o nosso trabalho aqui, que tem sido feito diariamente, de forma autônoma, independente. E você pode colaborar, caso queira também, com o Pix do canal, que é esse que está aparecendo aqui para vocês. Como eu disse no início do vídeo, no começo do ano, o presidente Jair Messias Bolsonaro teve uma denúncia formalizada contra ele, apresentada pela Polícia Federal, por vazar o inquérito que a Polícia Federal estaria investigando, supostamente envolvendo ali a fraude nas ondas eletrônicas que o presidente à época dizia. Na live estava ali presente o deputado Felipe Barros, estavam presentes também outras pessoas ligadas ao governo Bolsonaro, e algumas, inclusive, acabaram sendo indiciadas ali, porque não tinham um prerrogativo especial de foro. No caso do presidente da República, por ser o chefe do executivo, a denúncia tem de ser encaminhada formalmente para a PGR, para que a PGR decida se vai abrir ou não abrir a investigação contra o presidente da República. E o que aconteceu, para surpresa de ninguém, foi que a PGR pediu o arquivamento do inquérito sobre os vazamentos de dados sigilosos aí. O Augusto Aras enviou em uma quinta-feira, dia 17 de fevereiro desse ano, agora de 2022, o manifesto ao Supremo Tribunal Federal defendendo o arquivamento do inquérito em que o presidente Jair Bolsonaro era investigado pelo vazamento de informações sigilosas da Polícia Federal. E aí, na época, o Aras disse que não teve vazamento, que o documento não era sigiloso e tudo mais. A Polícia Federal tinha confirmado, sim, que teve o cometimento de crime por parte do presidente da República naquele momento. Chegou, inclusive, a emitir uma confirmação disso em um documento oficial e o Aras simplesmente ignorou o trabalho ali da Polícia Federal. E lembrando, antes de partir para o outro tema aqui, que a PGR continua pedindo ao ministro Alexandre de Moraes e ao STF que arquive essa denúncia ainda do início do ano, que a Polícia Federal confirmou que teve, sim, cometimento de crime por parte do presidente Jair Messias Bolsonaro. Agora a situação é um pouco mais complicada para o mito. Por que, Carlito, é mais complicada agora para o mito? Entre aspas. Porque existe agora outro documento confirmando ali os crimes cometidos pelo presidente Jair Messias Bolsonaro, só que dessa vez da Polícia Federal, no caso que envolveu as falas do Bolsonaro em lives, relacionando ali a possibilidade de a pessoa desenvolver síndrome da imunodeficiência adquirida, né? A SIDA, como a gente costuma chamar, ou AIDS, como algumas pessoas chamam aí também, por conta da vacinação contra a Covid. Ele dizia que tinha estudos que comprovavam ali que se você se vacinava contra a Covid, você tinha uma possibilidade maior de desenvolver o vírus da síndrome da imunodeficiência adquirida. Eu estou repetindo muito o nome aqui. Por que eu estou repetindo muito o nome? Porque quando a gente fala muito o outro nome que a gente conhece em português, o YouTube acaba às vezes derrubando o vídeo e reduzindo o alcance. Deixa eu ler para vocês aqui, nesse caso de agora, o que é que a Polícia Federal concluiu, tá bom? A Polícia Federal, no caso de agora, concluiu que teve sim cometimento de crime por parte do presidente Jair Messias Bolsonaro e abre aqui aspas para o que diz parte do relatório encaminhado pela polícia para as autoridades, tá certo? Vamos lá. A Polícia Federal afirma que pode haver conexão do inquérito da falsa associação entre vacina da Covid-19 com risco de desenvolver AIDS com outra investigação contra o presidente Bolsonaro, que é aquela do caso do vazamento das informações sigilosas que eu citei, né? Por quê? Porque além de o documento ser sigiloso, por via de regra, o servidor público, ele tem obrigação de manter sigilo sobre os documentos públicos que estejam ali na condição de sigilo ou que não possam ser divulgados. Para a PF, a conexão entre os dois casos está no fato de que os procedimentos de Bolsonaro são semelhantes em ambas as situações. Observa-se que a maneira de agir debatida no inquérito 4888, no caso da vacina, encontra bastante similitude com a ocorrida no inquérito 4878 do vazamento de informação sigilosa, exigindo-se para a validação do discurso, no caso, né, o falso ou com fragmentos da verdade, que seja realizada por um influenciador em posição de autoridade perante a sua audiência, escreveu o delegado da polícia que enviou esse documento, né? Para quem não lembra o que aconteceu na época, o Bolsonaro associou, né, em outubro do ano passado, que as pessoas que tomavam vacina contra a Covid-19 tinham supostamente um estudo feito em Londres que comprovava que as pessoas acabavam desenvolvendo o AIDS de uma maneira mais fácil porque teriam tomado a vacina. À época, inclusive, representantes da Anvisa aqui no Brasil, como foi o caso do presidente nacional da Agência de Vigilância Sanitária, o Antônio Barra Torres, ele veio a público e disse o seguinte aqui, Nenhuma das vacinas está relacionada à geração de outras doenças. Nenhuma delas está relacionada ao aumento de propensão de ter outras doenças, doenças infectocontagiosas, por exemplo. Vamos manter a tradição do nosso povo brasileiro de buscar aderir ao PNI, que é o Plano Nacional de Imunização, afirmou Barra Torres. O que é que vai acabar acontecendo agora com esse processo? Esse processo encaminhado, né, para a PGR de novo. Cabe agora a gente pressionar mais uma vez o Augusto Aras para que o Augusto Aras decida se deve ou não abrir investigação contra o presidente Jair Messias Bolsonaro. E vamos lembrar também que estamos no final do governo Bolsonaro e com o cenário que a gente tem visto aí, né, as pesquisas mostrando a derrota do Bolsonaro, algumas pesquisas mostrando que o Bolsonaro perde a eleição no primeiro turno, outras mostrando que ele perde a eleição no segundo turno para o Lula. Com isso, pode ser que o compromisso, entre aspas, que o Aras talvez estivesse com ele ali, pode estar nesse momento por água abaixo. Então é bem provável que, sim, o Aras acabe aceitando o pedido de investigação nesse caso. E também o Aras, ao enviar ali a justificativa para pedir o arquivamento do outro caso, né, envolvendo o vazamento do documento sigiloso, caso não convença ali a sua base de fundamentação, pode ter ali o pedido revogado e solicitada novamente o envio ali para a PGR para que o inquérito seja investigado contra o presidente Jair Messias Bolsonaro. Esses três, quatro últimos meses do ano aí, meus amigos, serão bastante pegados. Por quê? Porque muita denúncia que estava sendo mantida ali debaixo do pano, que algumas pessoas estavam sentadas em cima, colocando em gavetas, pode ser que agora elas possam sair da gaveta e ter ali um desfecho diferente, porque a gente sabe que com a mudança, possivelmente, do governo, algumas tendências aí acabaram mudando. O problema principal do Bolsonaro, que esse é o grande medo dele, que se ele for derrotado pelo presidente Lula, o Lula pode tirar o sigilo do cartão de vacinação que ele colocou de 100 anos, o Lula pode tirar o sigilo de outros documentos, das visitas que ele recebeu de forma ilegal, ali, por exemplo, no Palácio do Planalto, envolvendo as agendas dos próprios filhos também, pode quebrar o sigilo de 100 anos, envolvendo também o cartão corporativo, e tudo isso pode revelar ao mundo os crimes cometidos pelo fascista Tupiniquim, Jair Messias Bolsonaro. Então, a situação para ele está ficando cada vez mais complicada. Para mim é bem simples, né? Se a Polícia Federal fez a investigação e concluiu que teve crime, é só ele pegar esse material e encaminhar para o Ministério Público. E o Ministério Público vai olhar, vai ver o material que foi colhido ali, faz as conexões, e se não fosse o Augusto Aras, o Procurador-Geral da República, com certeza que já deveria ter sido investigado esses casos envolvendo o presidente Bolsonaro. Mas aguardem que, de uma forma ou de outra, esse canal acabará indo para a prisão. Compartilhe esse vídeo, por gentileza, se vocês puderem, se inscrevam no canal, deixem like, me sigam em outras plataformas digitais. Batemos 30 mil seguidores lá no Facebook. Vamos agora rumo a 50, 100 mil, até a eleição agora de outubro, que a gente precisa ampliar cada vez mais a nossa rede de informação. Então, se você não me segue ainda lá no Facebook, vai lá no Facebook, digita lá na aba de busca o historiador oficial, curte e siga a nossa página, porque a gente está compartilhando conteúdo lá também, já que muita gente imagina, né, como é que é o Facebook em relação aos bolsonaristas. É um campo minado. Só tem bolsonarista lá radicalizado e a gente precisa ocupar esse espaço também. Além disso, eu gostaria de pedir a vocês também que seguisse a minha esposa no canal dela, Feminismo e Movimento. O link vai estar no primeiro comentário fixo desse vídeo aqui. É uma maneira que vocês têm de ajudar também pessoas que têm pensamentos diferentes, né, que têm opiniões diferentes, a alcançarem espaço para poder disseminar também discursos de minorias sociais importantes, discurso feminista, discurso das mulheres, público LGBTQIA+. Então siga o canal dela e siga outros canais que vocês também acham relevantes, tá bom? No mais, como eu sempre digo para vocês aqui no final de cada vídeo, cabeça vazia e oficina para Bolsonaro.